E pegar nas motos aqui, você se lava, hein? E pegar nessas motos aqui, você se arromba, viu? Se eu aviso a você, que está sendo trocadinho, a gente vai arrumar do meu lado aí Se tocar fogo, a gente vai dar voz de prisão a ele, né? Deixa ele matar fogo, deixa ele matar fogo, deixa ele matar fogo Deixa ele matar fogo Os caras, ele é badul, mano Não paga ele, não paga meu motos não, mano Isso aí eu pago, isso aí eu pago o dinheiro Aí tem que ir, relaxa Liga o que? Relaxa, relaxa Segura ele agora, presa Vim aí, vim aí, vim aí Vim aí, vim aí Vim aí, vim aí Já tem que ir pra tudo que a gente vem bauen Vai Mary Garcia Qual é a minha edição? Fale aí, vai, vai, vai Vim aí Obrigado.